Eu disse para de dizer que tu é minha namorra Divulgando chorando que o DJ se tornou a matar Falando pra tua amiga que tu é minha namorra Isso é fofoca, mentira Tô tipo MC Poço E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo Porque eu estou de boa Hoje viemos aí pra trazer reacts da Juveliel Mais uma vez Sendo que vai ser ontem, hoje e amanhã Eu acho que é uma música do Malaba também Assim como o meu esporte Mas bora que ter certeza apertar o play Rápida pausa, já vamos voltar Pra sincronia primordial Comercial Cada um tens uma memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Cada um tens uma memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Caraca, batida Lousada Opa, esse local aqui foi o mesmo local Onde que o Dissa fez aquela música com o Waze E tu falas, tem um take do Dissa Onde que ele tá achando esse local Eu posso estar enganado, mas parece muito Fica esperto, me mando, nós somos vencedores Mas tão direito satisfeito quando não há bem, porque eu sento nas cores Tudo é possível, quanto é mau, sem função de sonhos Tudo é legítimo quando a crise corta condições Nós somos vencedores Cada um tens uma memória Mas é a conquista que fica na história Cada um tens uma memória Que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Cada um tens uma memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história É o esforço, a dedicação, a defunção e a glória Cada um tens uma memória Mas é a conquista que fica na história Que fica na história é uma memória mas é conquista que fica na história que fica na história nossa tanto aqui esporte fica mais encoste bebe mais um copo hoje eu posso contar-te como é que eu vivo o sporting desde os tempos da escola como eu amava a bola era fundida não sabia se é o bom de ser jovem a família passou com carinho do meu avô ao meu pai e da mãe ao meu colinho mas hoje em dia sou adulto e traço o meu destino vou ter no mínimo cinco filhos e tudo verdinho por mais que eu não tenha os troféus do vizinho vou-lhes contar as histórias dos cinco fiolinos vou-lhes contar o que me contaram enquanto eu crescia conhecer a história do sporting é uma regalia quando a família está unida parece o dinamite mesmo se eu não tiver bilhete ventre sem convite não há limite o nosso apoio é fundamental a nossa uma final sorpresa do motor e você a história porque quer a história 14 é um em contínio E assim aí ficou bala. Ontem, hoje e amanhã. As imagens são lindas. Brabo demais, 76 Jubileu. É isso aí família, estamos de volta. E esse aqui foi mais um som do esporte. Que a gente trouxe aqui no canal mais específico da torcida Jubileu. Ontem, hoje e amanhã. Pela voz de Malaba. Esse é o privilégio de ter um rapper que torce e ama o seu clube. Que ele pode pegar e fazer belas músicas. Assim como Malaba fez essa e aquela do meu esporte. Primeiramente, eu queria falar aqui desse vídeo clipe. Lembrou muito o clipe do meu esporte. Aquela pegada mesmo, mostrando o steak de alguns jogos. Ou até mesmo da claque ali no estádio de futebol. Mostrando as bandeiras, eles fazendo aqueles shows de fumaça. Fazendo os mosaicos. Um steak bem bonito, bem aproveitado. A câmera lenta. Limpeza de imagem que eles fazem. Trazem uma imagem de qualidade. Você vê que é um clipe com produção profissional. Segunda coisa, eu gostei bastante desse instrumental. Tinha bastante instrumentos. Tinha bateria, tinha um contrabaixo. Se eu não me engano, tinha até um instrumento de sopro. É aquela parte onde que deixava o refrão. Uma batida mais tranquila. E parecia até que tinha aquele estambosão. Na hora do verso, já entrava uma batida um pouco mais agitada. Cobraba demais. Instrumental lindo. Falando aqui um pouco sobre o Malaba Letra. Falando bastante ali do esporte. Essa torcida é unida. Que quando eles se unem, não tem pra ninguém. Vão pra cima. Teve um verso que eu gostei bastante do Malaba. Foi esse aqui, ó. Vida é uma batalha que começa no ventre. Mas se pra ser imortal, a minha alma é para sempre. Não dependo do tempo. Dependo do meu talento. Tenho objetivos a alcançar. E lá que está o meu pensamento. Cara, independente de qual clube que você gosta, que você torce. Não adianta. Essa frase que você pode pegar e levar pra vida. Porque foi, ó. Tem que contar com o flow que o Malaba meteu ali. Cantou pra caramba. Representou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma outra música da Juvelhão, pode deixar aqui nos comentários. Tamo junto e é nóis.